Um minuto de acréscimo hoje com a lenda José Carlos Brunoro. Maior contratação da Era Parmalat. Rivaldo. Maior jogo da Era Parmalat. Palmeiras 6, Boca 1. Jogador que mais queria ter contratado e não contratou. Maradona. Melhor em campo no dia 12 de junho de 93. Evair. Melhor jogador da campanha do Paulista de 93. César Sampaio. A derrota mais sofrida nos seus anos de Palmeiras foi? Essa eu vou passar. Não quero derrota, só quero vitória, porra. Jogador que mais gosta desse atual elenco? Desse atual elenco do Dudu. Melhor jogador do Palmeiras nos anos 90 foi? Rivaldo. O maior técnico da história do Palmeiras é? Bandeleiro, Schemburg e Abel. Agora, quem se arrependeu mais? O pai do Marcelo Moreno que falou que o Palmeiras era uma equipe fracassada ou o Carlos Miguel Aydar que levou bananas para se referir ao Palmeiras. Vai.